Raimundo Coutinho Canavarro foi um artista plástico amazonense que se mudou para Porto Velho, onde trabalhava como pintor de placa. Nos anos 30, ele começou a produzir os seus primeiros quadros usando as mesmas tintas que ele usava no dia a dia no trabalho. Ele pintava temas ligados ao imaginário e à simbologia da Amazônia. E já a partir da década 60, ele criou um padrão visual que se espalhou por toda a capital rondoniense. O professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Rodrigo Vivas, lançou um livro que resgata a trajetória de Raimundo Canavarro. A publicação se chama Arte como Vocação, Raimundo Coutinho Canavarro. E o Raimundo me interessou muito para a gente quebrar uma certa imagem, geralmente divulgada sobre o artista. O que me interessa no meu grupo de pesquisa é como um sujeito desse, que não tem notoriedade, é aquele cara que trabalha de fato no dia a dia, muitas vezes não tem dinheiro para comprar sua própria tinta, mas continua produzindo quase como uma vocação. Então, por que você acorda de manhã e decide assim, cara, eu não ganho dinheiro suficiente para sobreviver, mas eu vou continuar pintando e, ao mesmo tempo, conseguir negociação reduzindo, inclusive, o valor de uma obra para que uma pessoa que não teria acesso para comprar uma obra de arte conseguiu uma obra de arte. Ele tem a capacidade de uma representação naturalista, quase fotográfica. Ele tem a capacidade. Mas o que ele faz? Ele faz um tipo de obra que valoriza, promovendo quase um agigantamento, quase um fenômeno de uma lupa, porque isso é muito próximo de uma linguagem científica. É como se você pegasse uma flor, fotografasse essa flor, cortasse, fizesse uma sessão, cortasse um detalhe e depois supervalorizasse um detalhe. Essa estética é a estética dos viajantes do século XVIII no Brasil, no século XIX, que são o que a gente chamava de expedições científicas. E é muito interessante você chegar num sujeito que não tem formação do ponto de vista dessa formação científica, ele não estudou ilustração científica, ele não estudou esses grandes teóricos e ele produziu uma visualidade própria, mas com uma referência quase de um imaginário coletivo. Eu não acho que tenha outra pessoa que represente a região norte, desse ponto de vista, mais que o Carnavarro atualmente. E aí Legenda Adriana Zanotto